Eu te entendo quando você vem falar que ainda sente o mesmo por seu ex-amor Eu também já passei por essa uma vez e sei bem o que você passou Eu te entendo, seu coração tá fechado, morrendo de medo de não superar Mas vai passar, serei o seu segundo plano caso você precisar Vai passar, serei o seu segundo plano caso você precisar Com o sorriso de sempre e mais de uma garrafa na mente Sou eu pensando em você, vem cá, bora beber E quer saber, deixa a vida pra lá, são águas passadas Com o sorriso de sempre e mais de uma garrafa na mente Sou eu pronto pra dizer, vem cá, bora beber E quer saber, deixa a vida apagar, cicatrizes e marcas Eu entendo, seu coração tá fechado, morrendo de medo de não superar Mas vai passar, serei o seu segundo plano caso você precisar Vai passar, serei o seu segundo plano caso você precisar Ai, ai, ai Com o sorriso de sempre e mais de uma garrafa na mente Sou eu pensando em você, vem cá, bora beber E quer saber, deixa a vida pra lá, são águas passadas Com o sorriso de sempre e mais de uma garrafa na mente Sou eu pronto pra dizer, vem cá, bora beber E quer saber, deixa a vida apagar, cicatrizes e marcas Com o sorriso de sempre e mais de uma garrafa na mente Sou eu pronto pra dizer, vem cá, bora beber E quer saber, deixa a vida apagar, cicatrizes e marcas Oh, oh, oh